O final de semana foi de muita adrenalina com a terceira edição do GP de motocross em Palmas. Pilotos de vários estados brasileiros participam da competição que aconteceu no Parque Sussuapara. É um evento que traz pilotos de todos os estados vizinhos, Goiás, Bahia, Maranhão, Pará, Mato Grosso. Nós esperamos de 80 a 100 pilotos aqui amanhã na prova oficial. Teremos categorias desde a base infantil, 35 anos de idade, 45 anos e os 50 anos são os vovôs do motocross. O motocross é uma modalidade off-road de moto velocidade que envolve acrobacias e velocidade. Combinação que fez a Magda se apaixonar pelo esporte. Ela é a atual campeã tocantinense na categoria MXF. Para mim foi um sonho levar o título de campeã tocantinense na nossa categoria feminina. Foi um desafio muito grande, pois eu competi todo o campeonato sem moto. E foi pegando moto emprestada, desafios, cada pista uma dificuldade diferente. Mas graças a Deus, ele lá de cima me permitiu carregar esse título pela primeira vez. Então, sou a atual campeã tocantinense na categoria MXF. Expectativas sempre são as melhores. O evento é uma organização espetacular. E expectativas boas. Espero que todas tenham a proteção divina e que ninguém se machuque. Que estamos aí para brincar. A terceira edição do GP de motocross em Palmas é dividida em dois dias. São motos nacionais importadas e categorias masculino, feminino, adulto e infantil. Os cinco primeiros colocados em cada categoria levam até premiação. A premiação é do primeiro ao quinto lugar, premiação em dinheiro e troféu. Isso dá mais emoção nas disputas dos primeiros lugares. Ajuda bastante o piloto a ter uma empolgação a mais. E para quem acha que o motocross é um esporte exclusivamente masculino, a Evely, de apenas 11 anos, mostra que não. No dia do treinamento, ela representou muito bem, sendo a única menina a competir com os meninos. Estamos aqui mais uma vez no terceiro GP de motocross aqui em Tocantins. É uma experiência boa, mas minha moto não está muito boa. Ela está um pouco falhando, né? Mas estamos aí, né? Estamos acelerando. E aí E aí E aí E aí